Ruben Rua e Jvenson continuam juntos? O apresentador Ruben Rua assumiu namoro com a modelo sueca Malin Jvenson em agosto do ano passado. Os dois conheceram-se quando Malin tinha 18 anos, em Portugal, e reencontraram-se ao fim de 13 anos. A revista Mariana desta semana notou que Ruben e Malin não partilham um momento juntos. Nas redes sociais, há 8 semanas. Fica à dúvida se continuam juntos. Por enquanto, as fotografias dos dois mantêm-se publicadas e eles seguem-se mutuamente no Instagram. Se inscreva no canal.